Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje vamos dar uma, fazer uma tentativa de recrutamento aqui. Eu cheguei a comentar durante a partida, digamos assim, durante a série, né? Dessa série solo. E nós temos às vezes uma oportunidade de... Ó, isso aqui, eu não sei, depois de uma reviravolta, eu sei que, deixa eu falar mais exatamente aqui que eu achei. Era um local que eu já tinha luteado, de repente apareceu um slot ali, né? Como se fosse algo assim que eu pudesse lutear de novo. E... Na hora que eu cheguei lá, tinha essas duas armas. E foi o que aconteceu também com dois AK-47. É que eu peguei também. É por conta disso, tá gente? Vamos lá. É... Nós vamos encerrar essa série, tá? Fazendo um... Esquema aqui de... Povoar aquela base, tá? É como se essa garra viesse aqui, fizesse o trabalho dela. Fiz aqui sem, né? Tem algumas missões aqui e tal, de legado e tal, mas não é o nosso objetivo, né? Então, nós vamos repovoar essa base. Deixar aqui, é como se fosse o legado, é deixar pra eles um local pra viver, né? É assim que a... É assim que se encerrará a série. Se tudo der certo, nós vamos fazer uma coisa agora, nesse sentido. Esse aqui é aquele enclave, né? Lata da destruição. Vocês sabem o que eles fazem? Integrante da lata da destruição, nossa, não aguentam mais. Eles estão indo embora. Aí tem esse cara que criou o zumbizinho, né? O zumbizinho ficava preso aqui no postezinho e tal. Só que o zumbizinho acabou atraindo, né? Muitos zumbis. Eu tive que lutar aqui com o colossal. Foi um inferno. Até que eu decidi aqui, né? Ao invés de ficar lutando, 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 eu me desfiz do posto avançado aqui. Pra dar um tema. E peguei esse aqui. Que eu vi que ia cobrir. Como não é nosso, essa base, ele ia cobrir e fazer a proteção. Então, foi assim que eu consegui matar o colossal que já estava nessa bomba de garganta aqui, tá? Rapaz, a arma que quebra. Olha, foi um inferno. Mas aqui, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Aqui, ele vai pedir pra que, né? Nós passamos alguma coisa aí. Eu acho que eles vão pedir pra ir atrás de recurso ou algo assim. Não sei. Então, vamos ver aqui. Aqui é o seguinte. Você pode ir atrás, né? De comida, combustível e remédio. Né? Eu não vou ajudar. Tá? Eu não vou ajudar. Mas eu vou tentar fazer uma coisa que... Não sei se ainda funciona. Mas é um glitch. Tá? Um glitch que pode ser que eles estão aliados nossos. Mas a gente não consegue recrutá-los. Como vocês perceberam. Vamos tentar fazer uma coisa. Eu não vou ajudar. Sair do jogo. Tá? E... Claro. Voltar. Então, aqui, né? Não foram embora. Tá? Agora, vamos ver. Olá, amigo. Então, deu certo aqui, tá? Ele... Eles ficam agora recrutáveis, tá? Renancio Gonzales, né? Especialista muito em tiro. Parece que não tem nenhum outro problema, né? Em relação a... E essa aqui, praticamente, é a mesma, né? Então... Maria del Sol está. Eu gostei dela. Ela é assim que a gente consegue recrutar esses criadores de zumbis, vamos dizer assim, né? Ela é meio chata, né? Policial rodoviária. Pelo jeito, isso é muito comum, viu? É muito comum ser policial rodoviária. Enfim. Vamos lá. Levar ela pra base. Então, ela vai ser a nossa... Uma das que a gente vai deixar, tá? Ali na base. E eu já tô bem inclinado a... Chamar outros... De outros enclaves também, tá, pessoal? Eu wonder what things will look like in a few... Our survival depends on people. We need more of us, which means we have to make this place worth living in. I'm on the job. Zed, coming this way. Aqui, pelo jeito, né? Yeah. Vai lá, pode ir embora. Vamos ver quem que seria o melhor aqui. Compra, acho que não é. Tá certo. Vamos ver você. Mecânica. Maçã. Olha, talvez essa seja uma boa pra um próximo renegado, né? Alguma coisa, viu? Pra... Vamos lá, pegar isso aqui. Não tô conseguindo... É... Produzir, né? Vamos lá. É... Recrutar. Aqui, ó. Essa é top, pra ter nos... E os relegados aí da vida, né? Eu não preciso de remédio em vocês? Cara, vocês vão virar tudo sobrevivem. Os recrutamentos. Ah, mas esse é o legado do construtor, você já pode ter, né? Gente, eu só vou mexer com isso. Eu vou reduzir um pouco essas questões aí, esse tempo, né? Esse timing, né? Então, basicamente, essa garra, ela vai deixar o legado aqui. Questões desta parte, tá? Construa uma oficina para começar a construção do encarnamento. Não sei, sinceramente. Vamos colocar, né? Essa aqui, essa aqui. Pronto. Essa aqui também, né? Outra mecânica. Não preciso mais de mecânica. Eu já achei uma ali. Cozinhar. 90 de vida. E tem bastante cardio. Negócios. Negócios, eu não quero. Eu acordei em pegar o remédio, né? Já tem aqui. Lá. Hum. Gostei dessa aqui. Vamos lá. Flexível, tá? Beleza. Flexível, a gente sabe que é assim mesmo. O outro também era do mesmo jeito. Pesadelo. Pesadelo, o vigor dela é uma porcaria. Tá. Não chega a ser tão ruim. Mas vamos deixar aqui, tá? Desacabando aqui com os nossos aliados. Pesadelo. Ó. Que lasqueira viu? Ó. Ó. É. Tá! Ó. 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 Vamos lá. Esse é o recrutamento em massa que eu vou fazer, tá? Não tô afim de terminar o legado aqui, porque não é o objetivo, né? É cozinhar. Inteligência não só, né? Talvez serem um bom candidato. Comédia. Costura. Pode ser um cara legal, né? Ok. Eu vou pegar isso aqui. Vamos lá. Entusiasta da Segunda Guerra Mundial. É, beleza. Então tá. Vai. Nossa. Galera. Hoje nós vamos deixar aqui essa base do jeito que tá, tá? A nossa garra vai... A gente ir pra outros... Outros locais, outras terras, quem sabe. Eu acho que foi muito bom fazer aí o legado com vocês. Ou, desculpa, a série com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa... Conclusão. Porque... Eu sei que... Sim, muitas pessoas às vezes pensam assim, ah... O desafio... O desafio... De jogar numa comunidade solo e tudo mais... Como, né? Se fosse algo tão... Problemático. Na verdade, ele não chega a ser assim. Ele chega a ser... Às vezes... Ele é no máximo limitado. E às vezes é tão pouco assim, sabe? Chato por conta de... De tanta coisa que você tem que correr atrás hoje. Dessas questões de... Que vira voltas negativas e tudo mais. Que algumas são muito ruins. Por exemplo, aqui... Eu tive que lidar aqui com... Até com colossais, perais e tudo mais. É horrível, cara. Você lidar com um gargantua desse aqui. Bate, 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 bate. Cara, ele não morre. E... Assim... Você termina o mapa desse... Com todos os problemas de reviravotas... Os seus recursos estão quase no fim. Tive que chamar, às vezes, a ajuda de rádio por conta de combustível. Essas coisas. Porque, cara, consome demais. Eu, pra fazer ali no carro velho... Que tava junto com outros reviravotas que eu fui... Fazer os dois últimos núcleos. Foram vários galões de gasolina. Então, assim... Porque ele consome muito também em algumas do carro velho. Então, assim... Não é legal. Tá? Realmente, assim... Não... Sabe? Não é tão bacana. A gente acaba... É... Tirando o dinamismo, né? Da... Do objetivo que é você criar o conteúdo. Você tira o dinamismo. Porque... Realmente, cara. É muito difícil lidar com essas reviravoltas. E ainda... É... Tem recurso o suficiente. Numa comunidade solo. Então, quase impossível. Falta tudo, né? Pra você... Produzir com eficiência. Enfim... Às vezes, a pessoa precisa descansar. Precisa de um... De uma cura legal. Olha ali, ó. Vai ficando ali com a penalidadezinha, ó. Se eu chegar agora... Tomar um cafezinho ali, ó. E já nem tem mais, né? Ele não vai recuperar, entendeu? Ali, ó. Daquele jeitinho. Então... É normal, tá, galera? Aí, essas... Tem sempre os prós e os contras e... Esse foi, assim, um... Uma experiência válida? Foi. Mas, assim, ela é... Ela é limitada. Porque o jogo é pra ser feito em comunidade. Mas, ali, tal... Ai, que legal. Parará, barulhul. Mas, imagina, né? Tem uma série de outras coisas que você deixa de aproveitar no jogo. A tua experiência fica limitada, fica restrita e... É mais... Uma maneira, né? Que você pode mostrar, mas... Não é exatamente o ideal no jogo, na minha opinião, tá? Falta e falta muita coisa ainda pra gente. Mas, galera, é isso aí. Eu vou... Terminar com ela aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirá-la do comando. Eu vou... Fazer o quê? É... Rebaixar. So nice to see you. E... Obviamente... Nossa querida... McLoad... Ela vai... É... Pra outro lugar. Vamos aproveitá-la em outra situação. Enfim... Ela não é mais o nosso objetivo aqui. De... É... Vigilância do vale, né? Desse mapa. Porque... Ela veio pra cá pra... Lidar com as intempéries aqui da peste. Fez um bom trabalho. Só que... Acabou, né? Não tem mais o que fazer. Enfim... E... Agora... Vou ciseir, né? Ainda... Os... As aberrações estão a todo vapor. Surgem... Todo momento no mapa. E... Enfim... A coisa... Continua assim... Andando. Apesar de não haver mais núcleos, né? As missões vão pipocando. E a gente acaba, né? É... Fazendo o que a gente... Dá pra continuar no mapa. Dá pra continuar fazendo o que precisa. Mas... Enfim... Não é mais nosso objetivo, né? Já terminamos aqui o que a gente queria. Aqui, ó. Caçadora de zumbi aqui, ó. Nós podemos formar, às vezes, até um clavezinho. Fazer uma temporada só deles. Já pensou? Agora que eu consegui pegar uns três, pelo menos. A gente pode pensar nisso, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí que eu ainda não tô muito legal, mas... Melhorei um pouquinho. Melhorei, mas... Ainda não estou bacana. E... Enfim... A gente... Se vê numa próxima. Valeu! Grande abraço a todos. E fui. E aí...